Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós já finalizamos aqui pessoal, o Invasões nessa temporada 8, como vocês podem ver aqui, todas as mesas completadas e tal, e as áreas bloqueadas também, que a gente consegue pegando o item do Liu Kang Dark Titan ali, quando a gente o vence e tudo mais, pra poder acessar essas áreas específicas em cada uma dessas mesas, e nesse vídeo eu quero trazer pra vocês uma dica bem rápida de onde vocês podem encontrar esse traje diferenciado da nossa querida Frost, né, já que Cameo Fighters normalmente não tem trajes assim diferentes e tal, já faz um tempo na real que eles não colocam, então, eu vou mostrar exatamente onde vocês devem ir pra poder pegá-los, sejam todos muito bem-vindos se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa esse likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cameo.net e confira um vídeo que publicamos mais cedo com todos os brutales de noob Saibot, os desbloqueáveis, pelo menos com seus níveis de maestria, aqui embaixo no comentário fixado também, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos, então, vamos lá, primeiro de tudo, deixa eu voltar aqui pro menu principal, pra poder mostrar pra vocês o traje específico da Frost que nós iremos resgatar aqui, eu sei que ela é uma Cameo Fighter, normalmente não fica aparecendo na tela, só quando a gente chama ela mesmo poder dar uma assistência ali pro personagem principal, mas, muitos de vocês aí, acredito eu, né, assim como eu também, curtem skins, eu acho que é bem legal, cara, eu pelo menos curti de ter achado ela aqui, ó, que é justamente essa aparência do personagem, nós temos essas seis aqui que nós desbloqueamos pra ela evoluir nos seus níveis de maestria, e aqui embaixo, ó, nós temos mais duas, que é justamente da Frost sem a máscara, galera, ó, e com esse design aqui de construto, né, que nós vimos aí, dessa temporada 8, inclusive os trajes lá da K.L. e tudo, são basicamente essa mesma aparência, esse mesmo design, com esses detalhes aqui na pele da personagem, ó, tá vendo, ó, mostrando realmente que ela é um construto bem parecido ali com o que é o Geras, vamos dizer, e aí, o detalhe mais interessante é justamente da personagem aí sem a máscara, além desses outros detalhes aqui no traje dela, né, esses LEDs azuis aqui, que parecem realmente algum tipo de dispositivo que tá no traje, sabe, então, bem legal aí pra personagem, e nós temos essa cor aqui específica, além de a cor vermelha também, então a gente tem essa cor vermelha aqui com um pouco de escuro e tal, um tom de preto na real, esses LEDs azuis ali que eu mencionei também, algumas partes do traje dela, então, é isso, meus amigos, nós desbloqueamos aqui essas duas paletas de cor para o traje tradicional da Frost, tá, só que a grande diferença aqui é que ela não utiliza a máscara, os demais aqui ela usa, então, vamos lá agora voltar pro invasões pra poder mostrar pra vocês exatamente onde vocês conseguem esse traje aqui, vamos lá, campanha, invasões novamente, vou poder acessar as mesas aqui, primeiro de tudo, galera, vamos acessar aqui o mapa da muralha, a mesma muralha e tal, show de bola, beleza, carregou, e aí, meus amigos, ó, eu vou até abrir aqui o minimapa pra poder mostrar pra vocês exatamente onde vocês precisam ir, tem um ponto aqui, ó, quase no final da muralha, onde nós temos ali um ícone ali no minimapa, perto de uma loja do Collector, com uma setinha pra frente, que irá nos teleportar pra parte de cima da muralha, e aí, quando nós chegamos nessa parte de cima da muralha ali, nós vamos nos deparar com esse portão aqui, ó, que estará bloqueado, então a gente precisa do item que a gente consegue lá com o Liu Kang Dark Titan, que é o final aqui da temporada, né, que é o chefe final, na verdade, chamado Coroa de um Deus, toda temporada aí a gente tem um item específico que a gente pega do chefe da temporada pra poder acessar essas áreas, então, acessando essa área, vocês vão seguir aqui, ó, toda vida, vou mostrar pra vocês, passando aqui pelas fases, pode seguir aqui toda a muralha, algumas fases aqui são opcionais, tá, pessoal, vocês não precisam necessariamente jogá-las, eu tava jogando aqui justamente pra poder coletar experiência e tudo mais pros meus personagens, aí, ó, vamos dar a volta aqui mais uma vez, beleza, chegando neste ponto aqui, galera, reparem que tem uma torre logo ali na minha frente, ó, então, é justamente nesta torre aqui que vocês irão jogar e no final dela vocês irão desbloquear esse traje da nossa querida Frost, ó, vou até mostrar pra vocês o ponto aqui no minimapa, tá, a nossa setinha aí do personagem embaixo, ó, bem próximo do último baú que a gente desbloqueia aqui nessa parte de cima da muralha, então, basicamente é isso, meus amigos, como eu disse pra vocês, é uma dica bem rápida aí pra vocês resgatarem esse traje diferenciado da nossa querida Frost, com ela sem máscara, né, e a aparência de construto ali que nós vemos em outros trajes dessa temporada específica. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já pegaram esse traje, se vocês não sabiam da existência dele e tudo mais, e se vocês vão pegá-lo também. Eu vou adorar pelos comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!